Oi galera, eu tô dentro da minha piscina, deixa um like, se inscreva no canal e sai vídeo toda hora, sete e oito, sete horas, sete horas e sete, sete horas e mil, tô brincando. Hum, gente, hoje eu vou fazer um, uma pranteça, eu vou fazer uma coisa, então deixa eu subir isso pra cá, a gente não sabe o que pode fazer flores, criar um. Seguei eu também, gente, no meu canal, no Deliriano, no meu, que o meu também tem. Deixa eu pegar aqui outra flor, mas é linda essa. Uma dessa, uma dessa e uma, não, essa. Essa não, essa não, essa não. Vou pegar a madeira e o pô. E aí, eu tenho... Tchau galera, até o próximo vídeo. E aí, eu tenho que encerrar o vídeo. Gente, eu que dei, agora entra no meu mundo. Não sei lá. Acabou. Bananas, entra no meu mundo. 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 Arrependei Vou subir aqui Estrela Eu sei Estrela Estrela tá fazendo o céu Não Terminou Já Pera aí gente Eu vou postar um vídeo aqui Pera aí Voltei gente Porque minha prima Mandou minha prima mexer aqui Derrubou eu Deixa eu subir aqui Oi Tu quer postar só isso? É essezinho Tu quer botar alguma coisa na tela não? Eu quero o título Bota aí Primeiro vídeo do título Meu primeiro vídeo Meu primeiro vídeo Apaga Apaga o primeiro Apaga a luz Meu primeiro vídeo no Minecraft Nota sobre a vez em meu vídeo Pera aí Aqui Aqui Não fala Meu primeiro vídeo De Minecraft Meu primeiro vídeo De Minecraft Aqui 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 Já foi Um Agora Pronto Já botou o título Agora Quer botar alguma coisa assim Para poder ficar mais claro? Quero ficar mais claro? Esse Esse é mais claro Esse é mais claro Que título De novo Outro título Não Aqui Não Quer poste ele assim? É assim Já tá Pera aí Pera aí Pera aí Aqui Tá carregando Eu sei por causa disso aqui Eu tava ficando azul Pronto Pronto E também Eu vou postar Meu gente Esse vídeo Não vai ficar assim não Eu vou postar Deixa o seu like Se inscreva no canal E eu não vou trafim nesse vídeo não Porque meu irmão disse aqui E eu já disse isso Olha o pai Você sabe que pode arrancar pelo de... Gente, olha o que eu fiz! Esse é o meu número, tá um pouco destruído, porque é meu irmão que faz isso, viu, gente? Nem mais. É o jogo aqui, meu irmão. Como é que eu volto aqui pro Criativo? Cê sabe. Aqui, sempre existe. Não te esquece daí. Como que tu não tem canal? Eu sei. É o meu ideal. É um desastre. Cadê? Eu carrei, não. Eu carrei, não. Não, 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 não. Pronto, gente Eu vou fazer um coração aqui Pra vocês Puxa Eu já fiz Não é Eu queria isso não Eu queria fazer aqui Peraí, gente Vou postar esse vídeo já, já Vou postar agora, tchau Deixa eu like